Assim, quando a gente tá bem no trabalho, a gente parece que tem uma venda, que a gente não consegue observar as outras coisas que não tão indo bem. E uma das coisas, depois que eu li o livro, que fez muito sentido, foi quando ele fala sobre a gente ter uma vida nível 10. A gente poder, isso ser possível. E eu achava que era impossível, eu achava que se eu tivesse que trabalhar, eu tinha que ir 100% no trabalho. E o resto, tipo, vai mais ou menos, porque não dá pra equilibrar. E aí eu passei um episódio bem pesado no final de 2018, que fez com que eu falei, Cara, eu preciso mudar de vida. E aí eu já acompanhava mais ou menos o Ítalo naquela época. E ele já até falava do banho gelado, porque eu falei, que banho gelado e tal. Aí aconteceu, beleza, esse episódio na minha vida, eu falei, cara, vou dar uma chance pra aquele livro lá do tal do Milagre da Manhã. Ah, então ele já tava lá. O quê? O livro você já tinha? Já tinha o livro. Ah, você já tinha o livro. Só que daí eu nem tinha, entendeu? Falei, ah, não. Que rola muito isso, né, Carol? Às vezes você não tá pronta pro livro, né? Você não tá pronta, exatamente. É. E aí eu falei, vou dar uma chance. Mas comecei ali, na hora que eu comecei a ler, eu falei, cara, vai ser isso. Por que que ele mudou tanto a minha vida? E eu acho que, assim, mudou toda a minha volta. Até a minha família começou a perceber. Primeira coisa, eu sempre achei que era um mito as pessoas acordarem cedo feliz. Eu achava que elas se faziam de felizes pra ir acordar cedo feliz. Eu tinha ranço das blogueiras que acordava, tipo, cinco da manhã. Uhul, tô indo pra academia. Gente, que vida maravilhosa. E elas falavam, gente, isso não é possível. Elas inventam, eu tenho certeza. Porque eu acordo irritada. Uhul. Eu acordava e ia dar bom dia dez da manhã. Eu acordei cinco... Eu trabalhei cinco anos no CLT, chegando sete horas da manhã. Então, eu sempre tive que acordar cedo. Só que eu sempre atrasada. Sempre aquela coisa muito... E aí eu falei, cara, será que dá pra acordar cedo e ter uma manhã? E ele fala no livro. Quando você entende o milagre da manhã, é como se você tivesse todos os dias uma manhã de Natal. E eu falei, meu Deus do céu, eu quero isso pra minha vida. Porque quando você é uma manhã de Natal, você dorme esperando pra acordar. E aí eu falei, é isso. Comecei a levar a sério, comecei a fazer o ritual que ele fala dos salvadores de vida, né? Que são os savers. Começou a funcionar. E a minha galera, tipo, meu Deus, a Carol começou a acordar cedo. E eu comecei a registrar junto com eles. Eu não comecei a esperar dar certo pra eu falar do livro. E como ele sempre acompanhava a minha vida toda desregulada, dormindo tarde, não fazendo exercício, toda, né? Eu começando a acordar cedo, já era sete da manhã, já tava lá nos stories. Uhul, gente, vou pra academia, vou não sei na onde. Falei, cara, esse negócio do milagre da manhã realmente funciona, meu Deus. Vocês têm que ler esse livro e tal. E aí a galera falou, meu, não é possível que isso tá acontecendo com a Carol. E eles não começaram a acreditar. E eles falaram, gente, eu vou dar uma chance também. Porque se a Carol consegue acordar cedo, tá lá dando um bom dia de manhã pro passarinho, gente, deve ser possível. E aí eles começaram a acreditar que é aquela coisa do skin in the game, né? Se eu falasse só do livro, talvez não tivesse surtido tanto efeito. E aí foi bem justo com o Dani no finalzinho que a gente acabou se... Não, eu conheci daí você... É, no final de 2018, não foi? É, bem no finalzinho. Bem no finalzinho de 2018. E aí foi um... Aí tá, deixa eu falar. Por que que o Raul escreveu? Eu vi uma entrevista que ele deu e ele falou que em 2007 ele viu uma frase do Jim Rohn que fala assim... O nível de sucesso que você tem raramente vai exceder o nível de conhecimento, desenvolvimento pessoal que você tem. Tá aí? Ele colocou, né? Tá. Então... É, eu peguei. Seu nível... Página 49. É, pra quem acha que eu não leio. Pra quem acha que eu não leio, página 49. 49 do livro. Seu nível de sucesso raramente excederá seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Seu nível de sucesso raramente excederá seu nível de conhecimento pessoal,